Praia do Parraço daqui a pouco rapaziada, eu tô na Bahia, porra, melhor forma aí, mostra pra rapaziada isso. Ei, lugarzinho bonito da porra. Pronto, querido. Querido, a maior viada que o querido fez, mano. Tá atrasado pro bagulho, mano, nós tem que fazer um monte de coisa, cortar cabelo, ir no estúdio pra gravar. Passar o bagulho do sol, de noite tem show, amanhã tem gravação de clipe, gravação de áudio. Tá osso, mano. Tá ruim? Se já fui pobre, não me lembro mais. Bom dia. Buenos dias, esse pessoal com tatuagem na cara aí, ó. Pois a vida é como a chuva, e nela eu vi fé, nela eu vi, né? E eu sozinho, sem nada, vim pela chamina, é? Entre demônios e querubins, escolhe a certa traça, meta, pelo que espero no fim, é? Men, olha pra... Bora, porra! Aí, fazer as tatuagens, tá ligado? Vai, pra cima, olha. Mas não fez nenhuma coisa. Ih, que bom! Ih, tá ali, né? E aí, ó? E aí Johnny MC, eu tenho uma classe humana. Ai! Clipe musical! Oi Lone! Oi Lone! Grabo do beat? Grabo do beatbox? A altura do bandone. Tá ligado? Vai pra ele ter uma mão na câmera pra te bater. Ei, 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 ae! Johnny MC, pior que tá no clica. Tô cheio de fome, tranquilão, só esperando a larica. Mas tá. Tô suavão e com nós chamando inbox. O menor sinistrão cola o menor no beatbox. Só filmar. Olha a altura dessa porra, irmão. Parece que eu tô no tanque rimando. E ligaram as quatro caixas de som. Só que no flow DJ, arrá. Porque o beat é bom e quando joga assim Johnny cola pra improvisar. E o beat volta. É o Johnny que chega mostrando como é que eu já faço e já revolta. Eu mostro como é que já tenta na batalha. Eu mato os cabaços e já volta. Volta pra perder de novo. Sou Johnny MC, eu gosto dos cria. E aí eu vou mandar tomar no cu e babá ovo. Fé. Eu tô com fome. Só que. É isso, porra. Tamo aí. Barbearia Arraial. Mando o Rodrigo. Fala. Bigodinho na régua. Sua manzinha na régua. Barba na régua. Barba na régua. Que barba, cara? Aqui eu arrastei, por isso que tá na régua. Nem régua tem, porra. Bravo. Cola. Filma o barbeiro. Esse é bravo. Quando colar, rapaziada, já sabe onde fica. Vou botar o endereço aí pra vocês verem, tá ligado? Nós que tá. Johnny MC. É uma barbearia, porra. Mas na vida todos tem, certo? Eu também tenho. Mas não vou perder o meu tempo apontando o seu, hein? Então pense bem nas merda que cê fala. E lembre que nessa vida ninguém é melhor do que ninguém, hein? Playboy. Olha a cara de Playboy. É o primo rico da laje. É o Gaspari. Porra. Eita, porra. Casaquinho da Líder. Porra. Olha o Johnny que é Playboy. É de Palace, cara. Olha aí, Johnny. É jogador cara. Olha aí, ó. Porra, na mão. É ouçada. Não é nada. Tudo é prática. Rapaz, o bagulho de quando você acostuma com a parada, que pode ter o dinheiro que for, você vai continuar fazendo, tá ligado? É igual Pelé. Pelé tem o umbigo perto do peito. Você acha que porque ele tem dinheiro ele vai fazer o umbigo descer? Foda-se. Eu vou te dar com o umbigo perto do peito. Eu tenho um dente aqui no céu da boca. Cê acha realmente que eu vou tirar o meu dente no céu da boca? Foda-se, menino. Tô um pouco me fodendo. Eu vou melhorar o que dá pra melhorar assim, entendeu? Que eu modifique muito assim a minha pessoa. Isso aqui... Isso aqui é relíquia. Meu tataravotinho. Tem que me descer. Meu tataravotinho. Isso aqui vem, rapaz. É herança. Família. Meu voz infinito. Cozãozinho brilhando. Gostosinho na azeite. Casaquinho da Palace. New Ballas. Até falando o cara rindo lá. Fala Felipe. Tá playboy. Tô porra nenhuma. Tô arrumadinho só. Tem que andar arrumado só porque eu sou preto. Eu posso andar arrumado? Antes eu era só preto. Agora eu sou um preto rapper. E qual a diferença, mano? Porque preto rapper tem que andar mais arrumado ainda, porra. Tem que fingir. Cadê esse cordão? Tem que jogar na cara dos outros. É você chamar o que vem. Você fica chamando. Tem que vir. Você chama, chama, chama. Esse cordão aqui já brilhou mais. Não, é caô. Sempre brilhou do mesmo jeito. E vai parecer que foi tiro em porrada. Olha o bagulho. Não tô brincando na roda. Eu sou meu filho. Só sabe quem comeu. Que hoje é na venda. Seu saqueta. 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 Cê fala mentira em porrada. Vai pra puta que pariu. Desmerecer os MC parceiro. Você não tá no Rio. Isso. Tem que fazer isso. E vai agredir. Como o mato. Cês são cabo pra caralho. Tá ligado. MC que é limitado. Quer dividir pro estado. Não sabe fazer. O rap tá fazendo tudo errado. Sai daqui. Tu é bom é roubado. Isso é cria. Resultado. Sou favela. Cê não entende. O que aprendeu. Eu sei dobrado. Ei. Cê tá ligado. O que eu falo querido. No rap tá com medo. Divertido por estado. Falou MC que tatuou o nordeste nos dedos. Então você fala melhor. E aqui nem é pouco. Não vai dar pra vocês dessa. E vocês tem que outra. Tatuou o nordeste no dedo. E agora sua link vaga na improvisação. Você atordece no dedo. E eu tatue. Hip Hop aqui no coração. É o valor. Complicado bom. Sem se negar no legado. Eu sou Johnny MC. Eu faço freestyle. Eu não ligo mais nada. Isso é o cachorro. As fatigas se movem. Mas na frente é ta favelina. Fora no dos excessos que é só por. Direto do banco. Corre fôlei na pagina. E pfff. Johnny MC. Johnny MC. Eu. Você chegando de viagem de São Paulo. E eu pensando em como te agradar, domingão de som Camarão Skol, curtição e depois melhão som Acho que ela vai topar Dois meses sem o seu carinho, se ele parece pouquinho Saudade do seu gorbi, tá fazendo muito frio Eu precisava dele aqui pra me esquentar E eu sei o que ela quer, com certeza ela quer Não de uma forma qualquer, ela me dirá E eu tenho o que ela quer, eu faço como ela quer E é por isso não vamos nos separar Se tá comigo então relaxe, foda-se que o povo arraste Ataca fogo nesse raste, só não perde essa atarracha Do brinco novo que eu acabei de comprar Tá até o gourmet Qual é o gourmet que eu vim para? A gente comeu ontem lá Aí um dia a gente come no gourmet E outro dia a gente come no podrão Qual é a diferença, fala A diferença é que no gourmet ele vem todo enfeitadão, tá ligado A gente tem que comer todo par, bonitinho E no podrão Podrão O criança tá no erro, mano Falaram que eu sumo na Bahia, vocês viram agora Ele some, na Bahia ele some, cara E o lugar onde nós estamos é pequeno E ele some Boa noite Tem que pedir já Aí o DJ virou garçom, esse DJ é sinistro Ele é garçom, ele é motorista e ele é DJ Daqui a pouco ele vai pegar em si também Por Deus Bicho Ótimo que é isso, cara O bicho Peraí, o bicho Quero ver esse bicho aí Bloco de racismo É um bicho pressado O meu nome, mano, tá me enchendo o saco com a bagulha de rimar E eu, mano, tinha terminado de vomitar pra caralho, tá ligado Já tava passando mal, suando frio E puto, por quê? Eu odeio de vomitar Eu faço de tudo pra não vomitar, velho Quando eu vomito também Eu falo, já vomitei, vou vomitar pra caralho, tá ligado Aí eu vomito legal E mano, eu odeio vomitar E o moleque catiçando, perturbando, 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 perturbando E eu, mano, várias coisas Aí eu falei, mano, eu ignorei tanta uma pessoa Depois o moleque do nada parou e meteu Eu sei quantas fitinhas tem ali Já contei Aí o Felipe olhou e, mano Tipo assim, mano Já viu uma quantidade de fitas que tem naquela igreja lá É, tá ligado E observação E não é o L, tá Que o bagulho é assim Tipo assim, assim Assim E assim Tá ligado É isso aqui, ó Tá ligado Aí, olha só, mano Esse tamanho aqui Esse tamanho aqui E isso aqui Ele falou que isso aqui Era do mesmo tamanho disso aqui Então significava Que tinha 300 mil E ele contou Matemática Eu deduzi, pô Ele falou, tava falado Mano, ele acabou com tudo os outros Teve uma hora que ninguém tá dando uma confiança pra ele Aqui é terra de doido, filho Muito doido Ele parou na frente de geral assim Começou a rimar, tá ligado Aí todo mundo olhando assim Pô, nós conversando, tá ligado Barulho, bagulho O beat one, ele rimou Não, então Aí ele falou, tô, embarazou Começou a rimar também Aí ele continuou rimando Eu falei, esse moleque vai sair aqui enquanto eu não vou dar Quieto, o que é? Eu falei, ah, vou ter que rimar, Jesus Eu falei, Gustavo O que que você tá? Aí ele foi, foi, foi e se quitou Aí depois, na hora que a gente tava indo embora Aí ele veio e falou beatbox Eu falei, caralho, mano Tu é chata... É... caralho, chatão Quer que eu faça improvisação? Que nem mais cocaio de espacete É... não A gente veio comer o que, mano? É... Fricatu Fricacu É... Tripa seca, não Caralho, eu tô mandando seu cu Tripa seca Que porra é essa, mano? Fricacê Bagulho... Comida baiana? Baiana, caralho, baiana, porra Ih, caralho Boiana Isso, você vai falar que ela não gosta desse baiano agora Já tá falando, porra É, caralho, baiana é o nome vocês Só não, assim não, tá? Fica sem o Moisés de novo Me fez, esqueceram o menino Caralho, de novo, Tom Esqueceram de novo, Menor? Véio, pequeno, véio Tô ouvindo alguém batendo aqui no carro, deu merda, né? Vai, chora, Menor Chora, hein Fala gang, gang Gang, gang Não sei, talvez Olha aqui Cuidado que eu me perguntei, eu deixo tudo o uso Tadinho, não quero ir com o Anki, não Eu vou te jogar também lá fora Foi, 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 foi O que que tem no fricacê? Vem Mil, azeitona, refeijão, creme de leite, leite, manteiga, muita manteiga, por meio até tira o verde de frango Caralho Que merda Fodeu Fodeu Não, sou alérgico a leite, só Sacanagem Você é alérgico? Chegando RJ Caralho Era uma porta-falto-seguro Bahia foi muito suco Mas, voltei Ins hora da Tô Mas, depois de ir E aí E aí